Cheguei em Sidney, maior cidade do país. Estou aqui na estação de trem esperando o próximo. É a segunda vez que estou aqui na cidade, eu vim em 2018. Dessa vez estou novamente a trabalho, vou ficar aqui 4 dias e só devo ter um dia para passear. Nós vamos tentar mostrar para vocês o máximo e tentar aproveitar, porque essa cidade é incrível. É uma cidade enorme, tem muita coisa para fazer. Tentar concentrar as principais atividades para poder mostrar para vocês amanhã. O voo de Adelaide foi bem tranquilo, foi uma hora e meia mais ou menos. A diferença de fuso aqui são 30 minutos só. Esperar a tia parar de falar. Ok. 30 minutos de diferença de fuso para Adelaide e 13 horas para o Brasil é bastante coisa. A viagem foi tranquila, eu peguei um assento do meio, que não é muito legal, né? Mas eu assisti série durante a viagem, então foi bem tranquilo. Só uma hora e meia passou voando. E eu cheguei aqui, peguei a mala. Estou aqui na estação de trem, são 4 paradinhas até o centro. O legal do voo foi que eu pude sair pela parte de trás. Mesmo com o avião estacionado e preso no finger, eu pude sair pela parte de trás, então foi bem mais rápido o desembarque. A minha mala chegou rapidinho e eu já, por 5 minutinhos, estou aqui na estação de trem. São 4 estações só até o centro e para ir para o hotel. Então, vamos curtir. Não tem jeito. A primeira parada aqui em Sydney tem que ser a Opera House. Esse monumento gigantesco, construído entre 1959 e 1973, por um arquiteto dinamarquês que ganhou um concurso de arquitetura em 1957 para poder construir esse monumento. Ele se tornou tão icônico que virou um patrimônio da Unesco em 2007. E cara, é muito bom estar de volta aqui, depois de 4 anos. Estar de volta nesse lugar tão icônico, eu me sinto muito privilegiado e é muito interessante porque isso aqui é gigantesco. Ele ocupa uma área enorme aqui no porto de Sydney e com certeza o principal ponto turístico de toda a Austrália. Aqui atrás de mim ainda, a Opera House de Sydney, mas vindo para cá, ao redor do círculo aqui, que é essa região daqui de Sydney, onde é a região portuária, você tem a Harbour Bridge, construída em 1923 a 1932, com seus 144 metros de altura e você pode fazer um passeio andando por cima dos arcos, ao custo de mais ou menos 250 dólares por pessoa. Continuando ao redor do círculo aqui, você tem para lá o Museu de Arte Contemporânea e para cá o resto da cidade, os arranha-cerros e tal. Uma ideia para você ter uma vista privilegiada tanto da Harbour Bridge quanto daqui do círculo aqui, como forma geral, além da Opera House, é você fazer um passeio de barco. Você pode fazer esse passeio de barco pegando um transporte público aqui, um barco que vai para a parte norte de Sydney ou um passeio privado de lanchas ou outras embarcações aqui na lateral. Aí é mais caro, né? Bem mais caro. Mas uma boa opção mesmo é pegar o transporte público. Você já tem uma vista muito legal aqui dessa região. E aí E aí Aqui é a região aqui do Darling Harbour, que é uma outra região portuária, fica uns 20 minutos mais ou menos de caminhada ali de Círculo Key, onde fica a Opera House. E aqui é a região de Marina, então tem uma porrada de barco dos ricaços aqui da Austrália e é uma região com bastantes restaurantes e tem o aquário, tem um zoológico, tem o Museu de Cera Madame Tussauds. E tem uns restaurantes até famosos, tipo o Hard Rock Café aqui atrás e também tem a Roda Gigante, aqui ó. Então é uma região bacana para você passear, principalmente eu acho que é à noite até, né? É gostoso de caminhar e ver essas atrações, além, claro, de encontrar bons restaurantes para você comer. Mas isso também, como é uma região famosa, acaba sendo um pouco mais caro, né? Aqui é, você pode combinar atrações com duas, três ou quatro. As quatro atrações aqui, o aquário, o zoológico, Madame Tussauds, Museu de Cera e a torre de Cisney. O valor é de 85 dólares, vai nas quatro atrações. Agora, se você quiser em três, o valor é 70, em duas o valor é 58. Já o valor individual é 49 para o aquário, 46 para o Madame Tussauds, 46 para o zoológico. Aí ainda tem um ônibus, o Hopon Hop Off, 59 e a torre, 29. Aqui atrás de mim é outro ponto importante da cidade, que é a prefeitura Town Hall. E do outro lado da rua fica o Victoria Building, que é Queen Victoria Building, que é um shopping center. Continuando nosso passeio aqui por Cisney, aqui atrás de mim está a Catedral de Santa Maria, que foi construída em 1821 e é a principal catedral aqui da cidade de Cisney. Além de ser uma das principais da Austrália, sendo a mais comprida de todas. Ela fica na região central, muito bem localizada aqui na região de Cisney, do lado do Hyde Park, que é o parque mais antigo da cidade. Aqui atrás de mim ainda tem a torre, que você pode subir, que é onde fica localizado um observatório e é o segundo observatório mais alto do Hemisfério Sul, com entradas a partir de 24 dólares para você subir e ver a cidade do alto. Ou ainda você tem um Skywalk, que você pode andar ao redor da torre, mas aí o valor já sobe para 80 e poucos dólares. Aqui nessa região também tem o Museu de História Natural, o Australian Museum, onde eu tenho trabalhado. Esses últimos dias eu tenho trabalhado nesse museu. E você também tem o Anzac Memorial, em homenagem às vítimas da Segunda Guerra Mundial, os soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma região central muito bem localizada, você pode chegar de trem, aqui tem a estação chamada Museum, porque ela é na frente do Museu de História Natural. E mais um pouco afastado você também tem a estação do City Hall, que é a prefeitura da cidade de Cisney. Aqui pelo menos nessa região central eu consegui subir o drone, vou mostrar um pouco para vocês, mas infelizmente lá no Opera House é impossível. Apesar de o aplicativo do DJI me permitir, parece que a região é toda protegida e não pode subir o drone, sendo passível de multa de até 5 mil dólares. Por quê? Ali é uma região com muitos heliportos e também hidroaviões. Então subiu, você está na sua conta em risco. Você pode inclusive tomar essa multa enorme, ou... Não sei se você pode ser preso, né? Mas eu acredito que não. Mas uma multa de 5 mil dólares ninguém merece, né? E aí Aplausos Aplausos Cheguei de volta aqui em Perth, tô aqui subindo o elevador do prédio A Tatiana não sabe que eu tô voltando hoje, ela acha que eu tô voltando amanhã Vou fazer uma surpresa aí pra ela, vamos ver se ela cai Cara, e aqui o elevador imundo Alguém deixou alguma bebida aqui, vamos ver, fazer uma surpresa pra elas Chegou uma encomenda, embaixo do prédio, você pode descer pra pegar O cara tá esperando já uns 10 minutos, Tatiana Tchau Cara, eu tava pensando assim... Tchau 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 Tchau